Cadê o grito? Segundo banco! Cadê o grito? Expectativa neste momento! Cadê o grito? Cadê as palmas aí? O tipo de banco, você não está mulher hipopotizada! Faz assim com a mão, faz assim com a mão, todo mundo! Energia positiva! Se ele tirar o terceiro banco, o quarto banco, vocês vão dar um grito! E vão ficar de pé! E aplaudir o mestre um pouquinho! Cadê as palmas? Cadê o grito aí? Agora eu vou colocar o banco! Coloca o banco, vai mestre! O povo chega a levitar! O segundo banco! O terceiro banco! O rodeio não pode parar, viu gente? O rodeio não pode demorar! Júlio, vem aqui no petinho, vem faquinha, pode se mexer! Ô Dete, solta o boi, Dete! Irmã, você abre a porta! Quem gostou, fica de pé e bate palmas pra esse homem aqui! Ele merece o carinho! Cadê o grito? Cadê os aplausos pro mestre Boquinha? Mestre Boquinha? O que eu tenho a dizer pra ela? Qual é seu nome, moça? Juliana! Juliana! Nossa! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL É fantástico! Quer saber muito mais sobre o nosso trabalho e sobre o rodeio brasileiro? Visite o site www.toninascimento.com.br Então vai, a demonstração do capoeirista Primeiro a capoeirista do japonês Não, do paulista, segura aqui Agora vai fazer do japonês Agora vai fazer do gaúcho De quem? Do gaúcho Então vai, Tchê! Bate! A salva de palmas pro garoto Juca! A expectativa é muito grande O boiadeiro tá pronto ali É a porteira número 3 que vem Valendo título Uma vaga pra um circuito internacional Afinal agora Abriu a porteira Foi embora Foi embora Foi embora Cadê o grito do povo? Olha lá! É o Osmar Júnior de Itaperuna A semana que vem A gente tá na cidade dele Pra pegar Então não encontre os seus problemas Não quero nem saber dos seus problemas Eu quero a paz Eu quero amor Eu quero amor Eu quero a paz Nada de tristeza Cadê o grito dos homens Que mandam nas mulheres aí? Outra safira Do Tony Nascimento Ricardo Barreto De Presidente Kennedy É o nome do campeão Ricardo Barreto Alô moçada Do Arasleque Azul é pra vocês Abriu a porteira Foi embora Pega na roseta E cadê o grito do povo? Olha lá! Puxando as duas Espora a batida Sobe e desce Que o dinheiro cresce Cadê o grito do povo? A salva pro Péu É isso aí Ricardo Barreto Quem gostou Bate palma E dá um grito Pro Cavaleiro aí Maravilha O 3 pra ele É Carlos Drummond Ele representa A cidade de Itaú Na Minas Gerais Animal Pé de luva Do Tony Nascimento Aprende e decolando Pegando da roseta aí As duas Espora a batida Puxada boa Cadê o grito Da galera do fundo? Cresceu a rede Da balança e desce É Cristiano Silveiro O menino de Mercedes Minas Gerais É o maluquinho É o maluquinho É do seu Tony Nascimento ali É a disputa semifinal Olha lá O Cavaleiro entrou A Dabrinho já foi embora Olha lá Cadê o grito do povo? Puxa na roseta Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Continua em vinto Maluquinho Eu quero mais 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 É Claudinei Rodrigues Já foi embora Pegar na roseta aí As duas Espora batida Puxada aí Puxou Voltou de novo Puxa a roseta É valendo a classificadora Acabou empurrando em o Internacional 30 pontos do lado de cá Deu 59 Flávio Machado de Maracajú No Mato Grosso do Sul Animal Moro Bicho do seu Tony Nascimento Abriu a porteira Foi embora O Cavaleiro Puxa na roseta Cadê o grito do povo? Tem que gritar pra ele Olha lá Puxou a roseta Lá em cima É o chão de roseta É o chão de espora Põe É aqui que eu ando É assim que eu quero Ah moçada É por isso que eu falei É por isso que Deus protege É por isso que eu acho Que as madrinheiras E os cavaleiros Tem que receber Uma salva de palmas Tem que aplaudir as madrinheiras Tem que aplaudir os cavaleiros Vem semana Dia de setembro Ô Maraca Vem cá Maracajú Pra quem foi a geneteada irmão? Foi pra esse povão aqui ó O que você tá achando do povo De Miracê irmão? É um povo muito agitado Tira o chapéu Cumprimento o povo A salva de palmas A salva de palmas O cavaleiro 76 Alessandro Oliveira O menino de Urupi O touro é o tá ruim pra ele Porteira número 4 Vai mandar abrir a porteira Abriu já foi embora Cadê o grito do povo? Olha lá Chega só na vida Sai fora, menino Tá tudo bem, Caboio? Tá joia Pra quem foi a geneteada? Pra mim é... Primeiramente pra Deus E pra todos os povão presentes Cadê as palmas? Cadê as palmas pro competidor? É o cavaleiro Alessandro Manhã de Cambuça e Touro Fuzileiro pra ele O imundo abre a porteira Vai embora o competidor ali O trem espaiou no breto e bateu pra fora A porteira abriu Cadê o grito do povo? Tem que gritar pra ele Olha lá Pulou lá nas alturas Grita pra ele Fugou na mão Mandou ataca Para o bastidor Quem gostou faz barulho aí A nota do competidor vem chegando A nota do competidor vem chegando A nota do profissional 72 pontos A nota dele Cadê o grito dos flamenguistas? Tá aí O povo olhando o povo observando O cavaleiro vem É o menino da camisa amarela Pronto ele pra decolar ali A correria é grande pra lá Pra cá o genete tá pronto pra viajar Abriu a porteira Cadê o grito dos flamenguistas? E olha lá Rodando, balançando Rodou na mão Valendo uma vaga Na disputa final do internacional Cadê o grito do povo? Palmas de mar Eu não ouvi o grito da maior torcida do Brasil Esta daí foi pra todos os flamenguistas Quem torce pro Vascão Com certeza eu não te entendo Porque sempre na final Teu time perde pro Flamengo Sem neurose eu dou num papo Neguim é maior absurdo Quem torce pro Flamengo Torce pra maior do mundo Você sabe por que esse touro preto Não quer sair de dentro da arena? Porque o povo de Miracema É caloroso demais A balada é minha casa Fazer lobby é meu emprego Minhas noitadas Não me pedem arredo É o Valero Henrique Leandro de Betim O touro é um imigrante Pra ele tá pronto pra viajar É o campeão de Muriá É o estado das Minas Gerais Do ano de 2008 Abril já foi embora Cadê o grito do povo? Olha lá Touro complicado demais Grita pra ele aí Miracema É o cavaleiro que merece palma Agora me liga embora Meu peito do povo Me pegue socorro Quem sabe eu vou te salvar Outro dia eu fui pescar lá no Arassabia Levava comigo somente uma peneira em Bornar De repente me cercaram na capoeira Eu sapateei no mohado e fiz levantar a poeira Mulher bonita de Miracema Eu beijava e batia em homem tranqueira Pra todo mundo saber que mexer com as mulheres de Miracema é besteira Vai mandar abrir a porteira, vai embora O cavaleiro abriu, já foi embora Cadê o grito do povo pro José Carlos de Frudão? O touro é um cristal pra ele Podem gritar Olha lá Palma pro cavaleiro Cristal do seu tono em nascimento Quem gostou bate palma e dá um grito pro cavaleiro É Márcio Barbosa de Miracema no Espírito Santo É touro clone pra ele do seu tono em nascimento Abriu a porteira, foi embora, foi embora, foi embora O cavaleiro, olha lá Touro clone boiada dura demais A sua bavela no chão entrou na roda Cadê o grito do povo? Palmas pro cavaleiro Quem gostou faz barulho em Miracema Não vai a lugar nenhum Nota do competidor, nota 78 pontos Garotu, Juca, cadê o grito? Cadê a manifestação aí? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Bate palma, dá um grito É o boiadeiro que vem pronto pra desajar Gilvan Ferreira É o boiadeiro de Paracatu É a bola de fogo ali Eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Cadê o fundo lá? Daquele jeito A brilha a porteira foi embora O compense doutor, o violento, olha lá Cadê o grito do povo pra ele? Valendo a classificatória Do rodeio internacional popular Eu vou pro baile procurar o meu negócio Rodeio em touros viajou Gilvan Ferreira de Paracatu, Minas Gerais Touro bola de fogo, quem gostou bate palma e dá um grito pro cavaleiro Tá no seu quadrado Tá no seu quadrado Tá pronto Um ginete pra viajar do lado e cá o nome dele é Emerson Crispim de Tupão, o Touro é o charuto pra ele É vice-presidente da festa Recebe essa ginete Adalô, Ivano e o Sussamel Abriu a porteira, foi embora o cavaleiro, olha lá Entrou na gota, deixa aguardar Cadê o grito do povo? É o chão Tem que gritar pra ele, pode gritar Foi o chão, uma salva de palmas ao cavaleiro Passando a cabeça do boiadeiro naquela hora ali que o trem tá rodando E você escuta o grito do povo É muita emoção A gente dedica mesmo Eu agradeço muito ao Tonio Nascimento, o DEDRA E esse público presente aí que tá de parabéns pela sua festa Você sabe que com uma gineteada dessa você pode ser um forte concorrente A estar representando a cidade de Miracema Na etapa final do rodeio internacional No meio de cinco gringos Os melhores competidores dos Estados Unidos Sabia disso? É, pra mim vai ser muito importante Vai dar uma força a mais na minha carreira, na minha vida Música 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 Estamos aqui com o prefeito Ivani Samel de Miracema Prefeito, quais as expectativas pra festa, pra exposição Estão sendo atingidas? Olha, nós estamos na 45ª exposição ao pecuário de Miracema Em Miracema São 12 anos que tá esperando esse rodeio do Tony Olha, é o maior sucesso que tá tendo em Miracema No segundo dia de exposição, no primeiro dia de rodeio Nós tivemos mais de 45 mil pessoas assistindo o rodeio e assistindo o show de Zezé de Camargo e Luciano O povo está feliz, o povo está satisfeito E nós prometemos para o ano que vem, 2010 Trazer o Tony novamente E vai ser melhor do que esse ano ainda Porque esse ano nós temos quatro meses de governo O ano que vem nós vamos ter um ano e quatro meses Então nós vamos ter muita oportunidade de melhorar ainda mais ainda o show E o Tony é um amigo nosso há mais de 25 anos Portanto, queria parabenizar esse rodeio do Tony Que é um rodeio sensacional Eu digo a todos os prefeitos Já falei com 10 prefeitos que vêm aqui Só o rodeio é a festa da cidade O povo tá todo feliz Deixa uma mensagem pra população de Miracema Olha, eu queria dizer à população de Miracema o seguinte Promessa é dívida Nós prometemos Eu, vereador Vô e outros vereadores Prometemos, estamos cumprindo aquilo que prometemos E vamos fazer muito mais pro Miracema O povo pode saber que vamos ainda fazer uma Miracema cada vez melhor Conto com vocês, pode contar com a gente Obrigado e uma boa noite Obrigado e uma boa noite Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal